Boa noite, galera! Não estamos muito bem, perdemos feio hoje para o CSA, mas vamos fazer algumas notícias aqui. Atuação do Vitória mantida com o titular Lucas Arcanjo e destacou negatividade contra o CSA. O Brunegos tomou 3x1 na segunda rodada da Copa do Nordeste. O Vitória perdeu de 3x1 para o CSA na tarde deste domingo, na segunda rodada da Copa do Nordeste. Em campo, uma atuação que não foi desastrosa, mas erros individuais foram cruciais para o resultado final, principalmente do goleiro Lucas Arcanjo. Lucas Arcanjo foi mantido no time titular do Leão, deixando o Dalton no banco de reserva, mas teve um papel importante em dois dos gols feitos pelo CSA. É, rapaz, com responsabilidade de ser titular do Vitória pela segunda vez seguida. O goleiro foi crucial para a derrota do Vitória contra o CSA. Diga aqui se foi ou não, mas fazer o que? Levanta a cabeça e vamos voltar, dar a volta por cima. Abraço, galera! Abraço, galera! Abraço, galera! Abraço, galera! Abraço, galera!